Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Mireles? Porque hoje é quinta-feira, dia que faxinamos a casa e agora é o horário ideal para um delicioso café com fofoca aqui no Virou Best. Isso mesmo! E hoje a gente tem várias fofocas sobre apresentadoras que deram bronca nas suas próprias equipes. Pois é, minha gente. Ana Maria Braga a gente sabe que está cheia de problemas lá na Globo, né? Ontem mesmo a gente estava falando de Ana Maria e hoje a gente vai falar de novo porque minha gente, ela deu xilique, entendeu? Com a produção dela, ela mandou ali um pré-canção para um monte de gente, um monte de gente incompetente, inclusive a gente tem muito para falar sobre isso. Mas não foi só ela, gente, porque Kátia Fonseca também brigou com o co-apresentador do Melhor da Tarde, que está lá sempre com ela ali no programa da Band, né? E Sônia Abrão também deu xilique com todo mundo que participa da roda de fofoca do A Tarde é Sua com ela ali na RedeTV, né? Foi incrível! Gente, olha que delícia, quanta treta, gente! Essa quinta-feira está realmente fabulosa e a gente tem atualizações sobre Simone Sensimária, também sobre aquela crise da RedeTV lá. A gente tem mais coisas para contar e acredite se quiser, a gente tem até uma fofoca sobre Silvestre e Salom. O momento chegou, né? Gente, se prepara, se prepara porque hoje o negócio está bom de mais, viu? Só aquele conselhão de ser para a parte bem do Sim, porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi para você, Vendor. Bom, mas antes de começar a fofoca, a gente queria relembrar vocês que hoje, quinta-feira, a gente vai participar do programa Mais Masterchef. Pois é, minha gente, nós vamos entrevistar o eliminado da semana do Masterchef Brasil. A gente promete para vocês que a gente vai entregar tudo e a gente vai ser mais debochado do que Ana Maria Braga no café da manhã com o eliminado do BBB, minha gente. A gente está muito chique, né? Então, menino, nosso glamour, não é mesmo? Isso vai ser uma honra para nós. Então, corre lá assistir a gente, hein? Vai ser hoje, às 8 da noite, no canal oficial do Masterchef Brasil no YouTube. Ou seja, comentem bastante também quando vocês estiverem assistindo lá a entrevista. Tu comenta bastante, fala bem da gente. Vai que o Jacan nota e oferece um almoço grátis no restaurante cara dele para a gente, gente. Ah, e para quem gosta de podcast, né? Essa entrevista também vai entrar no Spotify do Masterchef Brasil. Aí dá para você dar aquela escutadinha enquanto finge que trabalha, sabe? As coisas que a gente faz de vez em quando. Então, dá para ser. Bom, agora, bora começar a fofocas de uma vez por todas. Bom, começando as fofocas com uma atualização de um assunto que a gente comentou ontem, enquanto a gente falava sobre a RedeTV, né? Que ela tentou comprar os direitos da TV Globinho, né? Não, ainda não. Manda avisar que eu ainda não superei essa aqui. Continua sendo um absurdo, né? É um golpe fulminante para a história da TV. Vocês imaginam a gente TV Globinho passando na RedeTV? Não tem cabimento negócio desse, gente? A RedeTV ultrapassou todos os limites do bom senso, mas eu achei um pouco genial também. Porque já que o povo quer... Foi uma boa sacada, vamos dizer assim, né? Bom, e nessa conversa sobre esse assunto, ontem a gente acabou mencionando que a RedeTV fechou o contrato essa semana com o Rony e Vom para fazer um programa matinal lá na emissora, né? Substituindo o Bom Dia Você, que era aquele programa que tinha o Eddie Johnson antes dele pedir demissão e abandonar o barco. Exatamente. Bom Dia Você, minha gente, é uma desgraceira na vida da RedeTV porque ele chega a dar traço de audiência. Sabe o que é traço? É tipo, nem a mãe do Eddie Johnson está assistindo, entendeu? Exatamente. Esse ninguém está assistindo. E o programa está lá, está rolando, está acontecendo. A equipe está trabalhando, os apresentadores, e ninguém está vendo. Então foi uma coisa assim, precisão correr com isso aqui. O Eddie Johnson, inclusive, ele pediu demissão antes do barco terminar de afundar. Ele saiu antes para não sair no momento que o programa vai ser cancelado agora, né? Mas agora eles vão dar essa repaginada, às vezes reutilizar até o mesmo cenário, porque ninguém viu. É, né? Não dá para reutilizar o mesmo cenário. Vai ser inédito, menino. É, e aí promove agora um novo programa com o Rony e Vom, entendeu? Exatamente. E a volta do Rony e Vom para a televisão, não é mesmo? A gente estava com saudade do Rony. A gente gostava de assistir o Rony e Vom. Gente, o programinha. Confessamos. Não, mas o programinha do Rony e Vom na Gazeta era muito gostosinho. Era gostoso. Tinha uma vibe luxuosa, assim, do Amorosa, né? É legal. Ele parece um tio rico que a gente vai visitar. Era gostoso. Bom, mas essa nova atração do Rony e Vom na RedeTV está dando o que falar. Tá tudo bem aí? Tinha um cabelo na boca. Eu exagerei no laqueio. Bom, segundo informações do Flávio, rico do Portal R7, esse novo programa do Rony e Vom poderá contar com um outro cristalzinho da televisão brasileira que é Marlene Matos, né? Gente, ela voltou. Ela está de volta. Para quem não sabe, a Marlene, ela continuou nativa na televisão mesmo depois de se separar da Xuxa, né? Não, separar da Xuxa. Elas não eram casadas. Ah, não. Elas tinham ali uma parceria de trabalho. Já existe esse boate de Xuxa Converti, Chico Marlene. Se você fala desse jeito, confunde a nossa audiência. De deixar de trabalhar com o Xuxa Menegel, né? O movimento profissional de Marlene Matos com o Xuxa Menegel. Se ela continuou trabalhando, né? Exercendo as suas funções por aí. E hoje em dia, ela já está na RedeTV faz um tempinho, né? Dirigindo programas como o É da Gente do Netinho. Que se você não sabe, ele também. Inclusive o Netinho também que está. É que está na RedeTV, ninguém vê, né? Então é aquela. É, gente, a Marlene está de volta, não é mesmo? Para quem não sabe, a Marlene Matos é um mito da história da televisão brasileira porque foi ela que transformou em realidade o sonho da Xuxa do show da Xuxa. Que é um dos programas mais icônicos da história da TV, né? O programa infantil de maior audiência da história da TV. Que inclusive foi vendido para mais de 17 países. E era a Marlene, que era a chefe de tudo ali. Ela que mandava na coisa toda. Exatamente. Também tem várias outras coisas que a Marlene fez na TV Globo enquanto ela estava ali também na parceria com a Xuxa. Ela que foi meio que responsável por trazer a Ana Maria Braga para a Globo. Aquelas primeiras temporadas do Caldeirão com o Hulk. A Marlene Matos era diretora de núcleo também. Se você enxergar, ela é melhor que o Boninho, né? Olha, talvez. Não, com certeza ela é melhor que o Boninho. Hoje em dia? É, se lembrar agora todas as coisas legais. O Planeta Xuxa também era tão legal. E aí, você vê o que o Boninho faz hoje em dia. Então... A Marlene, ela realmente soube o que fez ano passado. Mas a gente tem que ver agora, né? Depois de tanto tempo. Porque, por exemplo, o que ela está fazendo, a gente nem tem visto. É, então. Mas daí é por causa da TV e tudo mais. Não dá para julgar assim 100%, né? Bom, mas o que importa é que, segundo o Flávio Rico, a Marlene está acotada para assumir esse novo programa do Ronivon como diretora, né? Gente, vocês imaginam que gracinha o Ronivon chegando no estúdio através de um disco voador, uma nave espacial, com botas de couro branco até o joelho. Vai ser lindo, gente. Vai. Todo dia de manhã. E ele chegando, bom dia, amiguinhos. Vai ficar aqui. Tenho tantas coisas. Quem quer, pô, vai ser ótimo. Vai ser muito legal. Vai, menina. Imagina isso. Dá muito certo na RedeTV? Tipo, destrói a Patrícia Poeta na Globo. Eu não espero mais nada dessa vida. Depois que a gente ficou sabendo que a RedeTV queria passar a TV Globinho na RedeTV, de repente, gente, o Ronivon, com a ajuda de Marlene Matos, eles conseguem fazer um programa mais legal do que o Encontro com a Patrícia Poeta. E pode dar certo. Porque vamos combinar que amanhã da TV está meio... Não está tão difícil de fazer uma coisa legal, se destacar no meio das coisas que nós estamos tendo hoje em dia, né? Porque de bom mesmo só tem a Ana Maria, que a gente ama demais. Exatamente. Então vamos ficar de olho que a hora que tiver data, a gente vai ficar de olho para ver como vai ser essa estreia, né? Vamos analisar tudo. Bom, e falando sobre atualizações de fofocas, a gente tem uma novidade sobre a carreira solo da Simone Sensimara, que ganhou uma data oficial de estreia, não é mesmo? Exatamente. Ontem mesmo, a assessoria de imprensa da Simone emitiu um comunicado oficial dizendo que o repertório inédito da Simone estreia agora em outubro, quando ela vai apresentar as primeiras canções sertanejas e que seguirão no gênero que a Simone tanto brilhou e ocupou as primeiras posições nas paradas de todo o Brasil. Exatamente. E isso comprova aquelas expectativas que a gente estava tendo na semana passada, quando começaram a falar Ah, a Simone agora vai entrar para a música gospel, ela vai gravar essas músicas, esses hinos de louvor e tal, porque é uma coisa que ela gosta e ela já tem até algumas coisas gravadas nesse sentido, né? E a gente falou, ah, a gente acha que não é bem isso, porque Simone jamais vai deixar de lado a música sertaneja que projetou ela para o país inteiro e fez até milhões e milhões e inclusive possibilitou ela instalar uma porta daquele tamanho na casa dela. Exatamente. Então assim, acho que aquilo que a gente estava imaginando é exatamente o plano agora, vamos continuar com o sertanejo, vamos continuar atendendo esse público gigante que era fã da Simone dentro da dupla e que vai estar com ela agora com certeza, inclusive já disseram que logo, logo ela sai em turnê. Pois é, menino. Vai ter show, gente, de Simone sem Simário. De só Simone. Eu estou louca a ver, meu amor. Não é, menina? Ela já estava meio que fazendo isso mesmo, né? Agora a gente vai só esperando a Simone mesmo, né? Acho que vai ser legal, eu gosto da Simone. Eu acho, eu boto fé nesse futuro solo da Simone no sertanejo. Eu também boto fé, boto fé. Outro assunto que a gente comentou ontem foi também o cancelamento do caso de família do SBT, que tem dado o que falar, não é mesmo? Obviamente, a grande maioria dos veículos de imprensa publicou essa notícia, entre eles, Léo Dias, que fez isso lá na conta do Instagram dele, né? O engraçado é que teve um comentário especial nesse post do Léo Dias que quebrou a internet, que é um comentário da Marcia Ghostmit, né? Ela foi e escreveu, calma, gente, estou voltando. Gente, ela soltou essa bomba e saiu andando. Então? Não temos como lidar com isso aqui, gente. A gente não tem estrutura emocional. Porque assim, muito antes de casos de família trazer o barraco para a TV brasileira, naquele horário da tarde, no café da tarde, a gente vê naquele sistema cabuloso, Marcia Ghostmit já fazia isso, gente. Pois é. Ela fez isso no SBT, fez isso na Band, inclusive ficou conhecida mundialmente, né? As galáxias todas desse universo conhecem Marcia Ghostmit com a frase mexeu com você, mexeu comigo. Pois é. O nome é Marcia Ghostmit e essa é a hora da verdade. Eu adorava, querido. Era bom demais, né? E aí a gente já começou a juntar as peças. Peraí, cancelaram o caso de família, falou que talvez volte ano que vem, não sabe o que vão fazer com Cristina Rocha, será que ela vai ser demitida, será que ela vai ser realocada? O que vai acontecer? E Marcia Ghostmit manda... Calma, gente, tô voltando. Peraí, será que agora nós vamos ter casos de família com o Marcia Ghostmit para dar um up no programa? Então, vem aí uma grande mudança, casos de família parte 3, né? Eu vou arrumar, gente. Tendo bacharia, eu tô lá para assistir, vocês sabem como eu sou. Bom, sobre isso, parece que a Marcia chegou a ser procurada por alguns jornalistas, mas não se pronunciou oficialmente sobre o assunto até o momento, né? Ah, então quer dizer que é biscoito. É, então. Ah, aqui só aproveitar. É o hype do negócio. É, ainda todo mundo comentando, vou colocar aqui um negócio e sair andando, só para o pessoal lembrar que eu existo. Foi chato isso, Marcia, você criou uma ilusão na minha cabeça. Pois é. Eu sou de cabocor, tudo fácil. É verdade. É. Bom, e já que a gente está falando de casos de família, tem um caso de família especificamente que também deu o que falar ontem e que merece muito ser comentado aqui no Virou Festa. Pois é. Vocês vão entender por quê que foi o fim do casamento de 25 anos do Sylvester Stallone. Gente, o Sylvester, gente, ele divorciou, acabou o casamento dele. Gente, como assim? Como a gente vai lidar com isso nessa quinta-feira? Quem diria, tipo, se alguém falasse um ano atrás que a gente já está falando do Stallone no Virou Festa, eu não ia imaginar, sabe? Eu também não ia. Eu ia falar, não. Como assim? Mas só um ano atrás as pessoas iam falar, olha, daqui a um ano vocês vão estar lá metralhando a Patrícia Poeta quase todos. Eu também ia falar, não, é mentira. Patrícia Poeta, quem imagina? É verdade. O mundo dá grandes voltas, né? É verdade. Bom, segundo informações do TMZ, tudo começou quando o Stallone decidiu que ele queria ter um cachorro da raça Rottweiler. Segundo ele, para a proteção da família, porém a esposa dele, a Flavine, discordou da decisão. Eu adoro que o nome dela parece uma pessoa de Minas falando Flavine. Flavine, vem aqui tomar cafezinho. Gente, esse negócio aqui é muito caso de família, né? Não é? Meu marido adotou um cachorro e eu não gostei de nada. Quero ele fora de casa, junto com o cachorro. É muito tema de casa de família. E parece que daí, por conta do cachorro, eles começaram a tirar coisa, a gente do fiofão do cachorro e discutiu relacionamento. Outros assustados, você lembra aquela vez, Silvestre, que você deixou a toalha molhada sobre a cama? Sabe aquela vez que você derramou o café na pia, não tirou e manchou a pedra? Começaram a falar essas coisas, gente. Daí começou a juntar tudo, não sei o quê. Exatamente. Mas quem ouviu as nossas fontes do TMZ, falaram que nenhum dos motivos que eles traziam nessa discussão era motivo que poderia trazer o casamento a chegar no fim. Tipo, olha, isso vai chegar no divórcio. Não reviveram uma traição. Era coisinhas do TMZ, nem você falou. E aquela vez que eu pedi pra você ir na padaria e você, pô, eu estou com vantagem de comer rosquinhas até agora. E agora você quer o cachorro? Ela sai, eu acho que foi desse tamanho. E aí, olha o que aconteceu. Exatamente. O problema é que mesmo com essa rusga que começou a ser criada com a esposa por causa do cachorro, o Stallone, afrontoso que é, foi e mesmo assim pegou o tal do Hot Valler pra criar, né? Ele ainda deu o nome pro cachorro de um personagem de uma série que ele vai estrear agora em novembro e postou foto e tudo o cachorro no Instagram, né? Sim, postou no Instagram, gente. Como todo mundo que tem um bichinho de estimação, né? O Silvestre tá ótimo, né, gente? Inclusive, na legenda, traduzindo assim do meu jeitinho, tá escrito incrivelmente feliz com o meu recém-adquirido amigo de quatro patas. Ele tá curtindo muito o baguinho dele, gente. Ele tá curtindo. E se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de ficar mais. Clica no dedão que tá pra cima pra gente continuar com o bichinho feliz e contente. Obrigado. Bom, o que o Stallone não esperava nessa história toda é que a Flavine não queria tanto esse cachorro a ponto de pedir o divórcio dele por causa disso, né? Ainda segundo as informações do TMZ, ele teria ficado chocado ao receber a notícia enquanto ele tava gravando em Oklahoma e aparentemente revoltado também, né? Isso porque na última segunda-feira o Stallone apareceu cobrindo a tatuagem que ele tinha do rosto da esposa no ombro, né? Exatamente, gente. Ele pediu pro tatuador cobrir a tatuagem do rosto de Flavine com a imagem de outro cachorro, gente. Olha aqui a revanche do Silvestre, gente. Ele colocou um cachorro em cima da cara da Flavine na tatuagem, entendeu? Inclusive um cachorro que já faleceu também, né? Que chamava Butkus. Eu não sei, foi Butkus. Eu acho que é um cachorro que ele tinha em rock quando ele fez rock. Vixe, mas ele faleceu há muito tempo. É, então. Rock foi o quê agora? Faz um tempinho já. Aqui, 80? Ele quis colocar a memória do cachorro no seu próprio corpo. Ele quis acabar com a Flavine no corpo dele e botou ali o cachorro falecido. Gente do céu! Eu acho que isso aqui é deboche. E não parou por aí, né? Fica melhor ainda. Melhor ainda. E esse negócio da tatuagem começou a dar o que falar porque o tatuador foi e postou o resultado do que ele fez no Instagram dele na segunda-feira quando a imprensa ainda não sabia do divórcio que isso tudo estava acontecendo, né? Inclusive, na época na segunda-feira um representante do Stallone disse para a imprensa que na verdade ele só foi lá fazer uma atualização da tatuagem do rosto da esposa e que, diante de resultados insatisfatórios e incorrigíveis ele teve que cobrir a imagem original. Gente, essa desculpa está muito esfarrapada, gente. Porque como assim ele foi lá corrigir o rosto da esposa e acabou transformando a esposa num cachorro como ele? Ela fez uma harmonização facial e teve que corrigir, né? Não tem isso, gente. Não tem. Desculpa esfarrapada. E esse Stallone deve ter brigado... Gente, o Silvestre ele deve ter brigado tanto com esse tatuador e o que esse doido foi colocar no Instagram essa foto? Depois ele até apagou, sabia? Mas é o mínimo. É o mínimo. É um pedaço do corpo e um pedaço da história da vida pessoal do Silvestre que ele estava expondo. Não era só um trabalho. Não era só um antes e depois de cobrir tatuagem com o rosto de cachorro. Se vocês estiverem ouvindo umas marretadas não se preocupem, não se incomodem. Finge que não está acontecendo como nós estamos fingindo porque está chegando gente inoda para aquele prédio. Nós queremos ser amigos dele uma vez que também somos inimigos de todos os outros. Mentira. Mentira. Não somos, não. Temos o seu Plínio e a esposa dele que a gente ama de paixão. O resto a gente é inimigo. Exatamente. E além disso a esposa e os três filhos com o Silvestre eles estavam gravando um reality show sobre a família deles. Acho que é aquela coisa meio que das Kardashian. Está na moda fazer. A Luciana Zafir também fez Cabelo Zafir recentemente. Que fica ali uma equipe de televisão gravando tudo que a família está fazendo ao longo de todo o dia. Filmando as tretas não sei o que. E eu vou te falar um negócio se tem uma produtora de TV gravando um reality show da família do Silvestre porque eles já sabiam que tinha coisa esquisita acontecendo. É verdade. Que essa família já era meio Peralta. Entendeu? E aí, gente olha isso. Faltava gravar só o último episódio do reality show deles. E o casamento acabou. Nesse momento. Por causa disso. Até agora o destino do reality show do Silvestre e da família está incerto. O Silvestre não falou nada. A produtora que está fazendo não falou nada. Ninguém sabe, né? Mas, às vezes é um ótimo final também pro reality show porque é o fim do casamento dele. É chocante. Vai ser maravilhoso. Acaba e não tem mais. Demora mais pra gravar. Deixa eles superarem a dor e daí grava depois ou deixa só o cachorro falando. Enfim, mas gravem esse último episódio que a gente precisa assistir, né? Então. Gente, é muita história digna de casa e de família. Não, se a gente não coloca o nome do Stallone parece que é uma coisa que a Cristina Rocha trouxe pro programa dela, né? Comprei um cachorro minha mulher me botou pra fora de casa. Tu tapei a tatuagem dela com a foto de outro cachorro. Tapei a tatuagem da minha esposa com o cachorro que morreu. Exatamente. É caso de família isso aqui, gente. Ai, meu Deus. Cases of family, né? É verdade. Bom, e já que a gente voltou a falar de casa de família o cancelamento do programa continuou rendendo o que falar inclusive até treta ao vivo no programa da Kátia Fonseca, né? Pois é, gente. No Melhor da Tarde de ontem a Kátia tava ali no Momento Receita com o Chef Ravioli e começou a procurar um avental, né? Não tava achando o avental pediu pra produção procurar, né? Achar pra ela até que o Alex Sampaio que tá sempre ali com a Kátia comentando os atuntos do dia as fofoquinhas foi e soltou uma piadinha sobre o fato do caso de família ter sido cancelado, né? Ele brincou que nossa, não ia nem dar mais pra chamar a Cristina Rocha porque o programa ia acabar ia ser cancelado. É, meio que ele tava satirizando a situação, né? O sumiço do avental da Kátia Fonseca era um problema ali da família do programa da família Melhor da Tarde mas que eles não iam ter como solucionar isso porque não dá mais pra chamar a Cristina Rocha porque o programa da Cristina Rocha o caso de família tinha sido cancelado, né? Parece só uma brincadeira, né, gente? Parece só uma coisa assim aí jogamos e vamos fazer o telespectador rir só que quem não riu foi a Kátia Fonseca, né? Então, menina ela não aprovou nadinha esse comentário do Alex e repreendeu ele na mesma hora ao vivo dizendo que não se brinca com uma coisa dessas, né? De cancelamento de programa. Nossa, e nessa hora o Alex, gente não passava nem Wi-Fi lá atrás do Alex, gente porque ele falou desculpa, chefe eu lembrei de fazer a piada mas acho que não cabia mesmo nossa, desculpa nossa, desculpa mesmo imagina desculpa santa a Kátia Fonseca eu acho que só do olhar da Kátia Fonseca ele já deve ter visto que ele não fez a piada certa na hora, né? Gente, vocês sabem a gente conhece Kátia gente, a Kátia é um amor de pessoa ela é parceira ela é amiga ela é... ela é macunda ela não gosta de alguma coisa meu amor... ela vira Ana Maria ela vira Ana Maria ela é Kátia Fonseca até pisar no carro dela depois que pisar no carro ela é pior que Ana Maria entendeu? mas ela é um amor pra ela chegar nesse ponto é porque ela realmente achou que o Alex passou do ponto aqui não gostou, né? e até meio que tentou contornar a situação ali na hora mandaram beijo pra Cristina Rocha meio que... ai, desculpa Cristina beijo, viu? não era pra ter acontecido isso Cristina, beijo! e o programa meio que seguiu ali normalmente só que um pouquinho depois bem pouquinho depois a Kátia preferiu ali deixar um recadinho um pouquinho maior pra Cristina Rocha lamentando o fim do caso de família e também o fato de que ele vai ser substituído por novelas que nem a gente contou pra vocês ontem, né? ela disse que ela ficou chateadíssima por essa decisão do SBT afinal, segundo ela a novela é um produto já pronto, enlatado e todo mundo já recebeu pra fazer aquilo, né? e que ela viu o quanto é difícil ver pessoas tão fantásticas no mercado de trabalho sendo recolocadas de uma forma tão rápida, né? exatamente é, eu acho que o que pesou pra Kátia nessa brincadeira aí que deixou essa energia meio caótica ali no programa ao vivo é que na verdade o caso de família era meio que concorrente do melhor da tarde e qualquer brincadeira debochando do fim do programa iria parecer que eles estavam comemorando que o concorrente faliu que o concorrente quebrou acabou sumiu entendeu? e às vezes não era isso que a Kátia queria passar porque eu acho que existe ali da Kátia como profissional muito respeito pela Cristina Rocha né? ela deixa isso muito claro acho que ela meio que se põe no lugar né? porque tipo nossa a pessoa tá lá sei lá quantos anos ela tava gente acho que 18 anos se não me engano o caso de família tava lá do nada tiram o programa do ar entendeu? a pessoa dedicou 18 anos da vida dela ao programa e do nada jogam o programa amassam o programa e jogam fora como se não fosse nada meio que não respeitando a história não preparou nada pra aquilo ter um final bonito como deveria por conta da trajetória de tantos anos né? e acho que a Kátia se dói nesse lado porque ela também tá nesse lugar ela também acaba correndo esse risco né? isso sem falar dessa coisinha que pode ficar realmente um clima estranho por conta de serem concorrentes né? exatamente e olha pra Kátia ter falado disso depois ter retomado esse assunto um pouco depois quer dizer que perturbou ela de novo assim perturbou muito ela essa brincadeira do Alex porque ela ouviu não gostou foi lá fazer outra coisa ela podia ter esquecido e aquilo ficou comendo aqui os miolos dela e ela ficou tipo nossa meu Deus do céu Alex passou da conta meu Deus do céu preciso consertar isso meu Deus e aí acabou falando acho que ela meio que ficou como sentida né? nessa maneira de às vezes se colocar no lugar da Cristina que nem você falou isso pode acontecer com ela também em qualquer momento a Band vai lá e tira o melhor da tarde e nesse momento que ela tirou pra falar da Cristina Rocha ela também chegou a mencionar a Sônia Abrão diz que quando ela tá no ar quando cada um tá no ar faz questão de colocar o seu melhor naquele horário da tarde não só ela como a Sônia Abrão e a própria Cristina no SBT acho que também fazendo fazendo essa ligação do fato da Cristina tá lá se doando há tantos anos pro programa dando o melhor dela pro caso de família e de repente ser trocado por um negócio que tá ali a novela que nem a Cátia disse enlatada uma novela que compra lá de fora que não foi nem gente daqui que fez que não tá ajudando os profissionais do Brasil nem nada e coloca no lugar de um programa que empregava uma equipe que tinha a Cristina Rocha à frente há tantos anos e realmente é gente é pesado ela teve o seu embasamento tem razão tem razão bom e por falar em Sônia Abrão ela também deu de falar ontem não é mesmo pois é como vocês sabem a gente contou aqui já faz alguns dias que a Sônia não tá indo no próprio programa dela lá na RedeTV desde a semana passada a sua tem sido comandada pelos coleguinhas de fofoca da Sônia Abrão após ela testar positivo pra Covid apesar dela estar bem sem sintomas tem aquele período de isolamento que ela tem que ficar em casa mas é até bom gente que Sônia Abrão não trabalha tanto gente ela tá sempre lá até quando ninguém ela tá lá entendeu o povo do programa falta ela tá lá ela nunca falta foi umas férias forçadas pra Sônia entendeu e foi legal também de ver os meninos que trabalham com ela lá no programa fazendo ali o programa sozinhos aí eles se deram umas atrapalhadas ali né e tal mas de qualquer forma conseguiram manter o programa com aquela com aquela carinha da Sônia ficou legal eles se viraram faziam o merchan da Sônia Abrão e tudo mais é muito legal bom e ontem à tarde os coleguinhas da Sônia Abrão seguiam o programa normalmente brincando de Sônia Abrão até que o assunto virou Juliette eles estavam ali comentando sobre uma entrevista da Juliette no podcast Pod delas e um deles o Tiago Rocha opina que ficou com preguiça da Juliette quando ela diz que sente vontade de sair tomar uma cerveja e comer um espetinho mas que ela não consegue fazer isso por ser famosa e se sentir observada o tempo todo Tiago ainda disse que achou que a Juliette entrou numa história de se sentir deslumbrada e ainda comparou ela com o Ratinho que mesmo o Ratinho sendo o Ratinho ele continua fazendo tudo o que lhe dá na telha ai gente mas complicado isso aqui que o Tiago Rocha falou porque assim Tiago Rocha sabe o que a gente chama ele é nosso amigo a gente sempre troca ideia com ele Tiago Rocha é maravilhoso mas essa opinião não caiu bem mesmo gente porque assim não é que a Juliette está deslumbrada é que ela pode ir comer um espetinho e tomar uma cerveja mas a partir do momento que ela vai até o barzinho da esquina ali do bairro para comer um espetinho e tomar uma cerveja ela tem que estar ciente de que ela vai gerar um tumulto porque a Juliette está no auge da carreira dela ela tem mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais dela ela ganhou o BBB21 que foi o BBB dos BBBs e assim ela ia até um boteco comer um espetinho e uma cerveja ela vai levar ali no mínimo as duas, três horas para atender todo mundo que vai querer trocar ideia com ela falar que torcia para ela falar também ali para fazer a selfie vamos tirar uma selfie e tal então quer dizer não é deslumbre é que no final das contas para tomar uma cerveja e comer um espetinho no boteco ela vai ter que acabar caindo na caixa do trabalho ela não vai se divertir ela vai trabalhar porque por mais que ela tenha muito carinho pelos fãs os cactos são enlouquecidos pela Juliette o clube dela é muito unido até hoje porque ela dá essa atenção para eles acaba que aquele momento deixa de ser dela para ser dos fãs e isso é o trabalho dela exatamente agora colocar o ratinho o ratinho que é o ratinho ele faz o que bem entender vai na terra mas o ratinho for no boteco vai ter dois, três pessoas que vão pedir uma foto mas a vida dele segue normal exatamente se fosse há 20 anos atrás o ratinho no boteco parava o evento mas hoje em dia é só o ratinho no boteco exatamente isso essa comparação mas o problema no geral foi que a Sônia Abrão estava lá obviamente acompanhando a tarde a sua como telespectadora e não gostou nada do que ela ouviu não gostou a gente deu xilique à distância com o pessoal do programa dela a ladeira foi descendo assim ó descendo que não parava de descer mas antes da gente continuar com essa fofoca eu preciso falar com você que está assistindo a gente pela primeira vez peraí que agora que a gente se encontrou aqui a gente não pode mais se perder e ó tem fofoca boa assim aqui todo dia então vamos fazer o seguinte já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se se você estiver vendo a gente pelo YouTube se estiver vendo pelo Facebook é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir aí não esquece de acionar o sininho tanto no Facebook quanto no YouTube porque aí toda vez que a gente soltar um vídeo novo você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone isso aí é só pegar um bom cafezinho acomodar o poposão clicar e se divertir agora sim bora continuar com o buchicho partiu bom continuando Sônia Abrão ficou tão desgostosa com o que estava sendo dito no A Tarde é Sua que fez questão de ir até as suas próprias redes sociais para criticar o que estava sendo dito no seu próprio programa na televisão gente ela acabou com o programa dela mesmo na tela ela postou ali uma foto da televisão dela e escreveu gritando quando escreve tudo em maiúsculo você está gritando viu as vezes que não sabe quando escreve tudo mas a Sônia quando manda mensagem a gente manda tudo ela gritaria né mas ela mandou ah se eu tivesse aí vocês não iam fazer isso com Juliette não sacanagem e ainda meteu o hashtag machismo na roda querendo dizer que o que eles estavam falando lá na roda de Fofoca da Tarde é Sua na verdade era machismo contra Juliette gente olha essa atriz tá cara e se você não sabe a Sônia Abreu ela é cacto ela gosta da Juliette ela torceu pra Juliette nesse BBB22 também ela era da padaria ela era super fã do Arthur Aguiar mas a Juliette ela não mexe com Juliette perto de Sônia Abreu não porque ela é cacto mas sabe o que eu achei mais genial nessa história toda é que você vê que Sônia Abreu é isso mesmo né porque geralmente a gente vê ela fazendo fotos de televisão gongando ou elogiando o programa dos outros mas isso é ela mesmo porque ela tava na casa dela assistindo o programa dela viu o negócio e não gostou peraí isso aqui tá horrível olha que sacanagem se eu tivesse aí nada de justiça teria que acontecer hashtag machismo traz uma credibilidade pra ela ela é imparcial imparcial e ela é de verdade o que ela faz com os outros ela faz com si própria tá eu gostei ai ai bom e Sônia Abreu e Kátia Fonseca não foram as únicas apresentadoras que brigaram com a sua própria equipe essa semana não é mesmo Ana Maria Braga também perdeu as estribeiras após um erro da sua própria produção né isso porque segundo informações do Notícias da TV Jade Picon foi convidada pela produção do Mais Você pra ser jurada do quadro Super Chefinhos que é aquele Masterchef da Ana Maria Braga na versão infantil com crianças é a competição culinária da Ana Maria né com os baixinhos Ana Maria só para baixinhos né o mais engraçado é que chamaram a Jade pra avaliar prato né gente quem assistiu o BBB22 viu que a Jade não sabia varrer não sabia fazer suco de laranja não sabia cozinhar não sabia nada que ela ia avaliar o que né ai esse essa como é que posso não sei nem o que ela vai falar eu não sei porque ela não entende de gastronomia então né isso tudo só para promover ela parece da padaria que eu compro aqui ao lado exatamente nossa está tão gostoso que parece congelado esse molho está tão gostoso que parece da praça de alimentação do shopping que eu frequento gente isso é tudo na verdade para promover a Jade né porque inclusive esse programa o Superchefinhos da Ana Maria ele vai ao ar só em outubro né que é exatamente quando estreia Travessia que é a nova novela da Glorinha Pérez que a gente ama e que vai ter também a Jade lá né dando vida a uma influenciadora digital que vai ter vai estar cheia de problemas da influenciadora digital então na verdade vai promover a novela promover o personagem da Jade tudo sincronizado ali mas não fazia sentido aqui porque Jade avaliar gastronomia avaliar prato degustar provar já não fazia muito sentido né mas aconteceu né por motivos financeiros de estratégias exatamente mas enfim ainda segunda nota essa gravação aconteceu um pouquinho mais no início do mês num domingo e a Jade chegou até aí ao lugar da gravação como combinado né se arrumou e só então ela ficou sabendo o que tinha ali de comida para ela provar na hora da gravação o problema é que as crianças tinham cozinhado salmão frango e carne vermelha e Jade Picom é vegetariana exatamente gente ou seja vegetarianos não comem salmão não não comem frango também não não comem carne vermelha entendeu aí pode até a gente falar ai que frescura né da Jade não custava nada ir lá e comer só para provar só para participar já que foi convidada não é assim gente quando a pessoa é vegetariana realmente às vezes é porque ela tem restrições alimentares ela não se sente bem depois de comer carne não é frescura restrição alimentar é coisa séria e tem que ser respeitada então a Jade realmente não tinha o que fazer a partir desse momento ela percebeu eu não tenho nada para fazer aqui seria mais absurdo ainda tipo ela ter que avaliar comendo uma coisa que ela não deve comer há anos provavelmente ou nunca nem comeu a gente não sabe às vezes ela nunca comeu ela vai provar e não é passa mal porque na verdade ela não gosta o organismo não digere carne a gente tem uma amiga que é vegetariana ela está seando inclusive ela começou o canal com a gente no primeiro dos vídeos ela estava lá e ela não pode comer nada que tem carne que ela vira no avesso é assustador por isso que a gente fala vegetarianismo às vezes também o veganismo ali não é frescura é restrição alimentar a pessoa não pode não é porque ela não é porque ela só não quer comer porque às vezes ela não pode mesmo então o buraco é mais embaixo é mais delicado bom, ainda segundo a nota a Jade teria ali depois que ela viu a situação teria educadamente avisado a todos que ela era vegetariana que não ia poder provar os pratos ela ainda teria lembrado a equipe de quando ela participou do BBB22 que ela nem comia o que tinha na xepa porque ela é vegetariana exatamente ela vivia com aquela proteína de soja lembra? só fazia aquilo ela se virava comendo as outras coisinhas ali até nas festas também quando tinha aquelas ações do McDonald's ela não comia nada ela só comia a batata e o sorvetinho então realmente é uma coisa que o Brasil inteiro viu no BBB e que foi uma tremenda de uma bola fora da produção não ter conectado os pontos assim também ninguém é obrigado a ter assistido o BBB ou ter observado os hábitos alimentares da Jade no BBB né gente mas cabe à equipe de produção da Ana Maria Braga perguntar quando vai chamar alguém pra comer né a gente não faz isso quando vai chamar a gente pra almoçar em casa jantar em casa viu tem alguma restrição tem alguma coisa que vocês não gostam pergunta numa dessas você descobre que a pessoa é vegetariana que a pessoa é vegana ou pode ter alergia tem tanta gente que tem tipo alergia de camarão essas coisas assim né exatamente daí você chega na casa a pessoa tem camarão no catupiry daí se você comer você vira um balão mágico de tão inchado que você fica então é importante faltou o tato né faltou olha que chique não é eu tava aguardando aqui pra soltar o tato ah arrasou faltou coisa tato chique assim educadamente né o problema é que toda essa situação né esse climão que ficou instalado revoltou a Ana Maria deixando a possessa segundo as informações mas com motivo na verdade que inclusive não é nem a primeira vez que algo do tipo acontece com a Ana Maria lembra aquela vez da Thais Araújo pois é naquela situação foi a mesmíssima situação gente bola fora da produção a Ana Maria convidou a Thais Araújo pra estar no programa dela e no dia que a Thais tava lá ela resolveu fazer nhoque de abóbora só que a Thais ela odeia abóbora ela não consegue comer abóbora a abóbora enjoa ela e aí ela falou eu não vou comer desculpa eu não como abóbora imagina eu não quero porque a Ana Maria insistia né exatamente e tanto que na época o público se revoltou com a Thais também achando que o que ela tinha feito foi desaforo e tudo mais né mas na verdade isso poderia ser super bem corrigido era só a produção ter perguntado Thais você vai tomar café da manhã e depois você vai comer a receita da Ana Maria que ela vai preparar alguma restrição tem alguma coisa que você não gosta que você não come de jeito nenhum não perguntaram aí a Thais azarada caiu no dia da abóbora do nhoque da abóbora né e a Ana Maria também não tinha sido avisada de nada e foi aí com aquele queimão ali ao vivo irreparável e tudo também por conta de divulgação porque eu não lembro o que era mas eu acho que a Thais Araújo nesse dia aqui do passado bem distante estava ali para divulgar ou uma novela ou um programa que ela estava fazendo sempre é né sempre é alguma coisinha relacionada né é sempre esse interesse né bom e dessa vez né no presente Jade foi embora da gravação sem participar dos super chefinhos e foi substituída lá no quadro pelo louro mané que atuou como jurado na competição mas gente o que que tá acontecendo o que o boneco vai experimentar na mata que loucura minhas papilas de espuma exatamente nossa e degustando aqui né comendo frango minha língua de acrílico de espuma sintética adorou e o melhor de tudo é que essa história toda foi confirmada pela Globo pro notícias da TV eles disseram que a participação da Jade realmente estava prevista mas que ela precisou ser substituída em função de restrições alimentares engraçado que isso a Globo confirma as outras coisas que a gente fica sabendo as tretas de Patrícia com o Manoel os programas que tá sendo cancelado que tá sendo arrastado que tá sendo mudado aí não confirma né aí eles ficam aqui ó zípte zípte ô minha gente mas qualquer atualização que a gente tiver a respeito de todas essas baixarias que a gente contou aqui pra vocês hoje a gente vai atualizando vocês lá nas redes sociais por isso que é muito bom você seguir a gente também no Instagram e no Twitter porque também daqui a pouquinho a gente vai postar tá pesada caralho a nossa placa de um milhão é a douradona chegou né chegou na caixa lacrada a gente ainda não teve condição emocional de abrir a gente vai fazer isso gravando, fotografando tudo pra mostrar pra vocês lá nas redes sociais isso mesmo fica muito bom você seguir a gente também no Instagram e no Twitter tá bom agora a gente quer saber de você a sua opinião afinal de contas isso é o que mais importa aqui no Virou Festa você acha que Marlene Matos e Rony Vom podem salvar a RedeTV e fazer um programa matinal com mais sucesso do que o Encontro com Patrícia Poeta e a Marcia Agostimich gente vocês acham que ela volta mesmo? ou ela só biscoitou ali na legenda do Léo Dias hein e na treta do Stallone você fica do lado de quem? dele? da esposa? ou do Rottweiler? nas tretas de Kátia e Sônia Abrão você fica ao lado das apresentadoras ou dos co-apresentadores? e o que você achou de mais essa falha da produção da Ana Maria a gente já tinha tido o negócio do VT do macaco que é o Trão Errado tantas coisas que a gente tá contando pra vocês que aconteceu nessas últimas semanas do novo horário do Mais Você agora mais essa a produção não sabeu o que Jade comia o que não comia quando convidou ela pra comer conta pra gente e quando você vai fazer o seu comentário não esqueça de usar a hashtag Jade ficou sem almoço que a gente vai estar aqui até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração e não esquece também de passar na nossa lojinha pra conferir a nova coleção que a gente criou com o maior carinho pra vocês exatamente sabe aquelas frases icônicas do Virofesta que vocês adoram? pois é elas viraram camisetas incríveis moletons quentinhos e bem fofinhos e regatas super divertidas isso aí inclusive são mais de 40 modelos pra você dar uma olhadinha e encontrar o que mais combina com você exatamente o link pra você acessar a nossa lojinha e conferir a nossa estante de produtos tá aqui na descrição do vídeo é só clicar e arrasar isso mesmo enquanto você dá uma olhadinha na nossa nova coleção aproveita também pra fazer uma maratona Virofesta e com mais vídeos e fofocas por aqui também exatamente não vai embora agora não meu bem já fica aí vai pro próximo vídeo porque na verdade nós já estamos lá te esperando com mais fofoca beijoca até o próximo e tchau tchau tá longe? ah não sei de repente